Recife se tornou a capital da moda durante três dias. Foram mais de 20 desfiles de marcas consagradas, além de palestras com quem mais entende do assunto. O evento é reflexo da consolidação do polo de moda aqui em Pernambuco. A ideia do Recife Modo e Música é estimular a produção local e abrir espaço para uma mostra de moda que seja referência no Brasil. Caiu na hora que Recife precisava, já vinha nessa demanda. Ano que vem vamos tentar com tudo entrar nesse mercado mesmo da moda e do calendário nacional. Todo o evento foi promovido pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário de Pernambuco e teve o apoio do SEBRAE. O SEBRAE para um evento como esse, que fomenta o mercado de moda, é uma forma de reverberar tudo aquilo que o Estado tem feito na produção e geração da moda. Existe hoje já um número triplicado de empresas com a intenção de participar do próximo. E aí basta afinar os tambores. Para a próxima edição, aguardem. Muita gente cheia de estilo passou por lá para conferir os desfiles de estilistas, como Valério Araújo, e marcas como a Refazenda e a Prata da Casa. A nossa linha que desfilou é uma linha denominada Acrobatas. É uma linha colorida, com muito brilho, que traz muita alegria. Esse evento é um evento que vai marcar a moda em Recife. Recife estava precisando voltar a pensar em moda, a consumir moda, a vender para fora. O sucesso do Recife Moda e Música prova que o público local está cada vez mais interessado no mundo fashionista. A moda hoje está bem mais abrangente. Eu acho que a gente que é de Pernambuco tem que se apoiar, não só na área musical, mas na área de moda. Eu acho que Pernambuco está crescendo muito. Muito além do público que se inspira, existem pessoas que enxergam na moda o mercado muito promissor aqui em Pernambuco. É um mercado que está crescendo bastante e isso se vê com a abertura de várias lojas, a chegada de várias marcas e quero participar de todas.